e aí galera seja bem vindo a mais um vídeo no canal como é que vocês estão galera é nesse vídeo aqui está certo como está no título vou mostrar pra vocês está certo é os coentros que germinaram tá bom é eu plantei também umas alfaces também vou mostrar pra vocês também vou mostrar lá no vídeo passado que eu mostrar que eram as sementinhas espécies 9 de alface vou mostrar lá tá certo é algumas plantas que tem lá que está germinando é bom e vou mostrar também pra você tem que armar caixinha certo que eu tinha plantado e não vou mostrar pra vocês vão mostrar pra vocês beleza então se gostou dessa idéia e já disse o like aí pra ajudar a fortalecer o canal inscreva ativo se nem tudo essa certo para receber todos os vídeos que eu postar quando postar no youtube aqui é bom compartilhe com seus amigos e comente o que você achar do vídeo e qual tipo de conteúdo que vocês querem beleza então é hoje vou mostrar um pouquinho de tudo está certo então acompanha aí e vamos pro vídeo galera eu vou começar com vocês aqui tá certo primeiro pelas macaxeiras aqui ó é que eu plantei a bom que tem mais uma tem 12 pés que eu plantei de macaxeira tá bom é eu não sei plantar muito bem assim macaxeira não gosta de plantar hortaliça então quando eu plantei eu plantei um pedaço de tronco cozinado da macaxeira e tinha vários olhinhos então nasceu vários pés né aí eu desbastei depois cresceu mais pra não ficar muito pé e e também nas macaxeiras né porque dando menos macaxeira não vai dar certo né eu cuidar de dar menos macaxeira né e aí tem pouco espaço para os pés então desbastei e ficou um só ali que ficou dois tá certo ali já tá grande é bom mas é tão bem saudável é bom nada do bem ainda ele falta do bar porque se a terra que traz daqui nesse quintal aqui pode ver aqui atrás ela toca fogo né algumas folhas secas total paio de coqueiro então o adubo também já tô com fogo por aqui não então o adubo fica na terra né das cinzas então eles consegue crescer bem mais eu vou tá jogando adubo depois aqui tá bom é para fortalecer os pezinhos como vocês podem ver estão tudo bem saudáveis só alguns que ficaram menorzinhos né que é para cá se não tem não toca muito fogo só mais para ali assim ó então é já ele ficaram maior né mas vamos vovendo devagarzinho tem pressa né é e vai crescendo aos todos os povos tá bom aqui eu era tudo cheio de mata tá bom galera ele está limpado aqui é tudo esse jeito aí ó vocês estão vendo a de jeito difícil de limpar aqui é limpei aqui também é bom para poder passar para aguar eles é para jogar alguma palha ali que eu quero né alguma coisa do tipo tá bom então eu vou mostrar para vocês aqui é para indicar já manga como é que tá esse aqui porque coloquei aí tá galera esse gotejador você vai fazer isso aí é o velho ele tá ficando entupido tá bom depois eu vou descartar ele e vou usar o outro novo que eu tenho tá que é porque para essa área aqui como era mais do lado do sol aqui né é bom novo já essa velha eu vou posso usar mais no lugar que eu vou muito né para poder sempre tá ali de tupino ele tal que aqui como é na área do sol reservado não dá para ficar muito tempo vindo aqui só para mexer na equipe né mas depois eu vou trocar ele de caja manga também tá bem bonito então os cajazinho tá aqui envolvendo aos poucos bom já tirei uma remessa tem essa daí que tá desenvolvimento essa daqui tá demorando mais galera porque o olhinho dele é destruir tá mostro as galinhas destruir os o olhinho dele tá certo o olho principal né aí tá nascendo as folhas agora aqui do lado dos tão poços galinhas né mas aí ele vai demorar mais em desenvolver mais vai desenvolver né só vai demorar mais agora mas ele tá produzindo ainda aí certo e acho que você já deve ter visto um pouco dali né do coentro que germinou certo ali é uma área tá galera porque ali é entre as galinhas e tal mas o pessoal né mas aqui já é mais reservado que é pra alta né que aquelas plantas ali não mexe muito né aquelas plantas mas já a hortaliça diz se a galinha encontrar um canteiro pode dar tchau viu aconteceu muito comigo já isso e cachorro também aqui tá bom aqueles correntes que eu tenho mostrado para vocês que tá com as falhas de coqueta no vídeo passado tá certo como vocês podem ver tá bem bem germinado tem poucas falhas né são bom sinal que a terra tá bem adubada é uma semente boa né esse pezinho eu não sei quantos dias estão mas deve estar com mais ou menos é postei o vídeo para vocês né na terça passada eu gravo normalmente na segunda e aposta terça né 10 começa a nascer mais ou menos que na terça-feira quarta-feira estão com menos de uma semana eu acho ainda tá bom é eu tava com medo de ficar caneludo galera porque ainda alguns ficaram ainda porque quando eu aguei era no sexto dia novamente nasce do sexto para o sétimo né à noite começa a nascer e o que eu fiz é eu peguei tá certo aguei novamente no dia sexto de manhã aguei tudo certinho botei a palha de novo para ficar durante o dia né finalmente sempre nasce a tarde aguei de manhã não tinha não correntes germinado ainda aguei e tal cobri fui para a escola né cheguei a tarde e fui aguar uma surpresa quando eu tirei as palha tava lá vários correntes já germinado é eu começo a nascer da do cidadão do sexto dia de meio dia mais ou menos até a tardezinha aí pronto aí a partir daí começou a germinar aí quando eu fui aguar já deixei a palha de fora não usei mais as palha né e fiquei com medo de quê porque como esses correntes já tá começando a germinar eles poderiam ficar caneludo né porque não tinha é muito só era a sombra da palha mas graças a deus só ficar alguns é bons outros é estão bem uniformezinho vocês podem ver aí algum outro que você vê ainda caneludo como esse aqui ó deixa eu mostrar pra vocês isso aqui ó tá vendo que ele tá bastante grande mas é um ou outro assim não tem muito problema né não dá pra escapar é mas como vocês estão vendo aí tá bastante bastante completinho tá bom eu aguei hoje agora de manhã só vou agora 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 tarde né eu jogo dois regadou tá bom galera em cada canteiro porque eu só que tá bastante quente e começou logo mais ou menos nove horas da manhã que o certo seria de é mais cinco horas né para tirar o o sereno quatro cinco horas eu só sair pegar neles e a outra hora seria é mais ou menos um azul de nove horas né que é para sempre para manter a terra bastante úmida né isso aguar só de manhã sei lá cinco horas fosse aguar tarde a tarde estaria seco 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 ficou tudo do sol né que aqui é tudo aberto tá vendo aí tem pouca sombra tá sombra que ainda agora por conta que o sol ainda tá virando né é mas eu aguo só de nove horas tá bom e jogo dois regadores em cada dois regadores de cada um de dez litros então mais ou menos jogo 20 litros em cada canteiro tá certo de água por vez que eu aguo eu jogo 20 de manhã e 20 à tarde tá certo cada um que é para ficar bem úmido e não ter risco de secar e e tal e perder as plantas o desenvolvimento ruim porque como isso aqui é a terra arenosa ela não pode ficar muito seca que só ficar seca vai perdendo nutrientes né porque como ela é muito arenosa é é fácil de perder que tem sempre tem que tá onda mesmo que se mantenha meio seco mas dentro tem que tá pelo menos um dos para raiz né é não seca ali e não perder os adumos mas eles ainda tá bem adubado a terra tá certo vocês podem ver ainda dá para ver um pouco de esterco ainda não que eu vim em canteiro porque eles escorrem pela lateral né já em vasos né onde jardineiras não não vaza para o lado porque é fechado né mas eu depois mais pra frente eu vou mostrar um vídeo quando for adubar eu vou adubar mais ou menos com uns 15 dias 15 dias por aí de nascido eu vou dar uma é adubado é bom vou puxar terra para o tronquinho deles para eles não arriarem vou dar uma adubada e vou mostrar para vocês uma dica é bom que eu aprendi que é para terra a o adubo não sair do canteiro e você não perder todo o seu adubo na ponta ficar sem certo não vou dizer agora também não vou dar spoiler tá certo vou deixar aí para vocês assistirem não agora mas mais pra frente eu vou estar fazendo esse processo e voltar mostrando para vocês beleza mas sobre os contra isso tá certo um bem desenvolvidos em aí é poucas falhas graças a deus e agora é só que eu sei que cresça tudo certinho né e pelo meu visto estão crescendo muito rápido a galera porque a gente deve ter uma semana até mesmo de uma semana já tá bastante grande assim é tá muito boa terra tô admirado com isso e aqui são os alfacezinhos tá galera é os pés estão bem 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 pequenos de alface mas é é porque lá onde tava estar dentro do copinho e estava passando a riar tá porque a o tronquinho definir que é novo e já aconteceu na ria aí e perder presente de alface aí que eu falei não vou levar logo para não ter risco de ficar amargo né isso é a faça é muito fácil ficar amargo e vou levar logo e cuidar bem direitinho que dá certo tá bom mas aí estamos desenvolvimento tão muito bom é só um aqui tá bom que era o seguinte aqui normalmente a três né e tem essas duas filhas aqui só tem dois mas era só uma filha que é dois essa daqui ó tinha três só que acho que eu arranquei sem querer arrancando o mato com que sem querer mas eu tenho mais pezinho depois eu vou repor aí tá certo é já foi duas duas fileiras por enquanto de dois mais de três tem dezenove pés aqui plantado certo como era muito pequena juntei uma terrinha ao redor dos tronquinhos deles para não cair tá certo é muito fininho também às vezes ele se enterra assim ó tem que soltar aqui assim né para para poder conseguir desenvolver tudo certo como é que muito pequeno né ele fica às vezes travando a ser muito sensível a terra cobre um pouco ele quando vai aguar né se você for plantar aí já uma dica para vocês tá certo se for fazer essa muda é quem tá iniciando agora não digo muito fazer mundo de alface porque alface é uma planta que é bastante exigente nós presenta bem desenvolvida quatro folhinhas já o alface é uma planta bastante exigente tá galera muito muito exigente de verdade para você plantar o alface você tem que ter uma experiência bastante grande porque ele é uma uma planta muito famosa né alface todo mundo consome tudo isso que eu digo né a maior parte das pessoas consome alface mas quando você vai plantar é ele tem que pegar uma quantidade certa de sol para não ficar amargo tá certo é sempre a terra tem que estar úmida para ele não amargar também tá certo e não morrer porque é sensível ele é uma folhosa que requer bastante água e também requer bastante sol então é um pouco complicado né porque a gente sabe que a água e sol só esvaporar a água da terra então sempre tá tem que estar com esse cuidado certo mas quem quer iniciar aí que a planta alface indica vocês a comprar as mudinhas tá certo na loja de planta deve ter tá bom nessa cidade muda de alface você compra a muda de alface e planta no seu canteiro aí todos os cuidados tá bom aqui não tenho mas se eu tivesse eu ia usar camada morta tá para pegar uma grama seca um uma serragem tá certo e jogar ao redor da sua mudinha de alface tá certo assim ó para que para além de segurar a umidade da terra né ao redor dela ainda vai as coisas não vai bater na terra né tem que ficar presa e é vai virar a dor mais para frente né para ela é bastante bom mas é é basicamente isso tá bom aqui na hora os alface eu tenho que mostrar os coentros é longe irmãos aqui que eu plantei já estão bem desenvolvidos já estão criando ramas aqui já tá certo estão desenvolvendo bastante bem aí é os peixinhos galera os peixinhos eu gravei uns shorts aí para vocês é ontem tá bom no caso foi hoje né mas aí para vocês na segunda-feira que o vídeo tá saindo na terça né mas eu gravo o vídeo gravo o vídeo acho que tem um shorts tudo na segunda-feira é a água abaixou mais porque a água vem se sair dá para mostrar eles dá um zoom aqui pra vocês eles ali embaixo na samba eles não gostam muito de ficar no sol não só mais na samba ali ó a mocha não correu um ali agora dá para ver melhor é tão desenvolvendo até que bem aí não tô dando ração porque eu não encontrei tá galera que tem que ser a pó a raçãozinha em pó porque a engram é muito grande para eles não tem que ser em pó por enquanto mas eu não achei mas eu vou procurar mais até encontrar e tá oferecendo para eles aí né vai se envolverem bem bom aqui na horta basicamente isso tá galera vou mostrar para vocês lá em casa é mostrar as outras mudinhas que ainda tem lá tá certo vocês dar uma olhadinha como é que eu faço o procedimento tá bom também vou dar uma mostradinha para vocês lá depois nas rosas do deserto que eu tenho e tá florindo aí tá bom com os cuidados aí certo se você quiser também vídeo de rosa do deserto galera com as dicas eu posso dar para vocês também tá certo sobre o que eu aprendi né não muita coisa mas aprendi alguma coisa possa passar para vocês tá bom que eu já usei aqui tá dando certo beleza então acompanha aí já deixe seu like aí se inscreva para ajudar e compartilhe com seus amigos aí beleza gostei desse tipo de conteúdo aí vamos lá galera é se tiver uma zoada aí tá galera é incomodando eu quero pedir desculpa para vocês beleza que aqui no vizinho tá fazendo um poço é e a máquina tá cavando aqui né então não vai dar um pouco de atrapalhada aí mas eu falar que um pouco ó vocês dá por vir ainda né e aqui galera são as gordinhas de pimentão beleza que tô fazendo aqui é nasceram algumas tá bom talvez ainda nasça mais tá certo não tenho muita certeza mas já nasceram pelo menos tá terminando aqui seis já seis meses é bom desenvolvimento aqui galera plantei acelora acelora acerola tá certo galera porque acerola aqui é não sei se vai nascer né mas eu tô tendo os cuidados aí tá bom aqui aqui é um presente de bolo tá certo que tô produzindo aqui para lá para a escola para plantar lá na hortinha é bastante bonito também foi a parte de um galho que eu plantei ele e aqui são os pezinhos de tangerina tá bom galera tangerina da gigante eu plantei aqui alguns pezinhos e alguns estão morrendo tá acho que é normal mas tem alguns bastante bonitos ainda tá bom tangerina aqui galera eu plantei acerola também e aqui é um pezinho de amizade que eu plantei e eu acho que morreu tá bom mas ele tá desenvolvendo bastante bem hoje nele pela geladeira né tá fazendo bastante bem mas eu não sei se é por conta do clima daqui alguma coisa que deu errado e ele acabou morrendo né é assim mesmo ainda pegando experiência e aqui tá bom galera bate esse cachorro é as mundinhas de alface tá bom deixou ele aqui que é para não pegar o sol direto nelas e secar tá bom e vai ter uma diminuição de luz por conta dessas partezinhas aqui antes que um plástico tá bom quando tava chovendo que era para não cair água nelas é germinaram por enquanto essas três tá certo tá com elas tudinho é até agora só germinaram essas três tá bom por aquelas já esse daqui pensou que não vai mais terminar tá bom deu errado a a a plantação deles aí eu acho que não vai mais terminar mas essas três aqui eu garanto que vão ser um pés vão crescer bem e vou plantar lá também tá bom né com isso ele também ó tá tudo lá tá bom então planta elas um copinho tá bom com furo embaixo claro para drenar a água tem três furos embaixo para ter na água e botão terrinha boa com a dúvida quanto ela está certo é bota esse daqui em cima que é para não pegar muito sol bola pega por pega mais luz indireta do que é direto tá bom porque senão pode dar errado aí então já levei a classe para lá porque como é que pega pouco a luz do sol ela vai querer crescer muito pode ficar magra né vai ficar procurando só é bom então aqui mais ou menos quando eu faço minhas sementes tá certo aqui lado da pia né porque quando vem aqui a lavar alguma coisa ou fazer uma coisa já vai aproveitar agora elas né e agora também tem que aguar isso aqui já tá meio secando já eu vou sempre manter um tá galera para não ter sentido de matar de semente nasci bom mas eu vou não sei se vai nascer essa semente de acero lá né mas não custa nada tentar novamente é que eu tenho que uma vez tá agora de novo tá bom mas aí é isso aqui eu vou mostrar para vocês ali a rosa do deserto lá na frente tá bom é tá fluindo bastante tô gostando tá bom então vou lá mostrar para vocês verem é como é que tá o desenvolvimento dela tá bom e vou dar algumas dicas para vocês aí galera a rosa do deserto tá bom elas estão aqui debaixo de uma da área aqui tá bom é mas ela pega só tá tá certo só vem tudo nelas a tarde tá bom que minha casa que é do lado do sol então a área fica aqui da frente pega só tô nem ela é aqui na na rosa do deserto aqui ela não desenvolve muito bem não tá bom eu atentei ela tem bastante enxerto eu acho que não dá nela então foi várias plantas que fizeram enxerto nela e talvez tenha danificado né ela nasce meio assim essa rosa pensou que seja uma rosa 3D ela nasce mais gordinha assim eu chamo de 3D né que aquela que tem umas pétalas dentro também mas não sei o nome científico certo dela né mas eu chamo de 3D porque eu acho que ela é bastante bonita é esses daqui de cima também já deram essas pétalas mas acabaram morrendo não desenvolveram muito e essa daqui pensou que vai abrir né não sei se vai dar certo a terra tá seca tá galera porque ela gosta bastante água uma terrinha seca mas eu sigo cronograma o dia cinto não tá certo eu vou na terça na terça na quinta no sábado e aí eu passo dois dias fica domingo segunda aí vou lá de novo então tô gravando na segunda sua vaga ela amanhã tá bom ela não morre tá bom galera só se deixar muito 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 tempo sem água aí tá certo ela vai morrer né mas ela tem bastante água aqui dentro então ela não morre da mão do caudex então tem essa daqui também que ela deu só uma vez flor até bastante folha eu vou dizer que era essa essa rosa aqui era uma bem grande ao tronco dela é um tronco era uma planta bem grande só que eles cortaram ela tá vendo e ela deu esses outros filhotinhos aqui menores né esses galinhas então ela tá se recuperando ainda tá certo essa outra aqui galera era lá da eu trouxe ela já também o levei lá para a messias né ela tava morando e já trouxe de volta e ela tá se recuperando bastante aqui poder bastante ela que ela tem muita muita folha e não dava flor então eu pudei aí depois ela nasceu muito galho de novo eu cortei ficou só alguns só tem quatro agora né mas ela tá dando bastante flor aqui só uma galinha tem três certo três aqui vai dar mais também aqui já tem um uma flor já vai dar mais também aqui em cima e ali é um negocinho da semente né ela dá essa barriguinha que dá semente dela né e aí você tem que fazer uma polinização na flor para poder dar a semente tá certo é bastante simples não eu vou ensinar aqui como fazer a polinização mas se precisa aí no youtube como polinizar a roda do deserto vai ter bastante vídeo aí tá certo o cuidado que eu tenho com ela galera é o que é a terra bem é bastante adubo certo não uso é substrato aqui certo indicado de substrato mas como não quero gastar né substrato eu uso aqui esteco de curral e sempre aguando ali um dia se outro não com cronograma ela tá certo ela pega bastante sol e são basicamente esses cuidados que eu tenho com ela é e também tem uma pequenininha ali em cima como está para vocês ela tá certo que a minha que trouxe lá de messias tá bom essa daqui o menino me deu eu troquei com ele com a muda de morango era bem pequenininha ela tá certo mas eu mostrava lá no vídeo para vocês essa rosa eu acho era bem pequenininha aqui assim ó o tamanho já tá e já tá dando flor também eu penso eu que seja uma rosa também né a flor rosa é aqui na frente tem também tem uma uma aqui tá nascendo também ó e eu tinha meio que tinha plantado um galinho aqui quando eu tenho um pudor para tomar um galinho e desse galinho ela pegou e já tá nascendo as folhas também ali para nascer um pé depois eu vou transferir ela para um um vaso também né já é esses plantes que são da minha mãe certo que ela cuida esse daqui ela gosta muito de cacto aí por isso que vocês vêm muito cacto assim ó certo tem essas assim essa palma aqui também galera que eu uso lá de messias eu plantei aqui também é ela tem um problema que é uma casa dessa daqui uma telha caiu por cima dela aí quebrou um desses desses arcos em delas dela quebrou aí eu peguei cortei o de baixo quando era raiz e repantei de novo certo que tinha quebrado e ele pegou em raio novo eu acho já tá dando flor é que aqui são os meus pimentãozinho né então eu sei quando eu quero que você é muito forte pegar bastante só que então eu já vou dar outra guarda neles né que é pra não ser caro que tem os mentores aqui tem um pezinho de manjericão se não me engano as cebolinhas aí e tem os pés de morango aqui também que sempre mais pra vocês devem só isso confere aí no canal que o gratão shorts acerta alguns e aqui os moranguinhos já tem que colher já também que está maduro bom então são essas mudinhas de morango que eu tenho tá certo e os pezinhos aí bom então basicamente isso aqui os pequenos que eu tenho é e esses aqui são as plantinhas né que minha mãe cuida tá bom galera hoje eu não vou mostrar para vocês as codornas tá certo vou ver se mais sobre plantas e no próximo vídeo tá gravando próximo e talvez eu vou tá gravando para vocês sobre as codornas beleza então foi esse vídeo aí de hoje hoje mostrando a horta para vocês ali as cimenteiras as rosas aqui tá certo e algumas plantinhas dando algumas dicas para você e mostrando os resultados de como é que tá certo se você gostou desse vídeo já deixa o like aí inscreva-se compartilhe comenta com esse vídeo aí valeu falou e o o o o o o o o